Oi gente chique, mais um vídeo pra você que tava me pedindo looks que vão até plus size Pronto, olha, cheguei na loja que vai do P ao 54 Olha que legal, gente, eu estou na Casa Segete hoje Lançamento da coleção verão 2019 19 não né gente, é um só, 2019 E vamos ter muita coisa legal aqui Eu estou com minhas amigas blogueiras, vamos mostrar bastante coisa Mas o bom aqui, duas coisas Primeiro que tem o plus size até o 54 Segundo que aqui também vende varejo Vocês sempre me pedem Renata, manda a loja de varejo Então aqui é atacado e varejo E a venda é online Pro varejo é só entrar no site, pro atacado também E aqui na loja é somente atacado Então atende todo mundo aí que vê esse vídeo Que vai amar os looks que eu vou mostrar, eu tenho certeza A gente está aqui no coração do Braz, rua Maria Marculina 721 Uma loja maravilhosa, vou mostrar pra vocês Fiquem ligadinhas que tem muita coisa boa nesse vídeo Começando aí, ó, por esse primeiro look Gente, esse vestido é muito bacana E ele é legal Ele dá uma disfarçada, ele tem um decote Transpassado, isso ajuda muito Uma sainha mais evazezinha também Que dá aquela disfarçadinha Então quem está querendo looks Bonitos, que vistam bem Modernos, com modéstia E no plus size Tem, olha que lindo esse Quem está acima do peso, às vezes quer disfarçar alguma coisa Este é o vestido, hein Já fica a dica aí, tá bom, gente? E tem muito mais Vou mostrar, acompanha esse vídeo que está imperdível Tchau 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 Meninas Vamos mostrar um pouquinho pra vocês Da coleção de verão 2019 Da Cássia Segete Olha que linda Quanta estampa bacana Estampa exclusiva Com recorte bacana pra você Que não gosta de ficar envelopada nas roupas É aqui o lugar Modéstia e elegância, olha que lindo Olha, listras coloridas Super tendência Vai bombar no verão, aliás já está Todas as vitrines estão lotadas de listras coloridas Olha que linda Listras com estampa floral Olha que graça, gente Os vestidos estão muito legais Vestido longo não pode faltar Olha esse que lindo E com essa pegadinha bem verão Bem gostosa Que dá pra você ir aí do tênis ao salto alto Cores mais candy colors Olha que linda, gente Aqui tem um pouquinho do lilás Que é a cor da Pantone pra 2019 Olha que lindo Vem aí do ultravioleta Que foi a nossa cor desse ano Tons terrosos também, super em alto Olha que bacana Lembrando que os vestidos vão do 40 ao 54 Tem muita coisa legal Tudo que eu estou mostrando está disponível no site Olha, um look mais festa Olha que lindo, gente Um tule bordado Que também é uma super referência aí Pra próxima estação Os poás Que estão super em alta, né As bolinhas famosas Voltaram com tudo E aqui tem um mix de poás Do pequenininho ao grandão Olha que legal Super bem pensado Lembrando que a Cássia toma um cuidado bacana De colocar uma blusinha por baixo Pra não aparecer o decote, gente Olha que bacana isso aqui Tem vestido pra usar com sobreposição Olha isso Pensa nesse vestido versátil Que você pode jogar um blazer Jogar uma camisa Enfim Aqui tem tendência Tem democracia Olha que lindo, gente Essas amarrações estão super em alta E isso daqui valoriza demais o corpo feminino Eu amo essas amarrações E essa estampa barrada Deu uma feminilidade É um vestido que ficou muito bom E vem cá que agora Eu vou mostrar a parte boa, bonita e barata Isso mesmo, gente Essa arara está na promoção Quatro parcelas de R$29,90 no site Olha que legal Esses vestidos A hora de comprar é agora O inverno está indo embora Então já dá pra garantir os looks Para... Olha que lindo, gente Adoro animal print É lindo, né? Super feminino Gente, olha esse vestido Que lindo Nossa, amei, viu? Minha cara esse vestido Bom, tem muito mais coisas Vamos mostrar mais looks pra vocês Olhem as meninas Que lindas Minha cara esse vestido 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 Amiga, você ficou linda! Arrasou! Oi! Voltamos! Tudo lindo, né? Rua Maria Marcolina 721, Cássia Segete, site cássiasegete.com.br, Instagram Cássia Segete, enfim, todas as informações que você precisa pra ficar linda, descolada, chique, elegante, do casual ao chique, aqui na Cássia tem. Vocês viram que eu coloquei looks com tênis, com salto, com sandália, essa é a versatilidade que a gente precisa dentro do nosso closet. Eu quero ir a algum lugar mais básico, eu tenho, eu quero ir a algum lugar mais chique, eu tenho. Então aqui você encontra. E o melhor, você encontra no varejo e você também encontra no atacado. E os tamanhos, do 40 ao 54, então vestindo aí todos os corpos é a democracia dos tamanhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu. Foi muito bom estar aqui no lançamento do verão 2019 da Cássia Segete. Deixem aqui os comentários, o que você quer ver aqui no canal. Vamos ficar todas crentes chiques? Então, ó, vem pra cá. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.